É um prazer participar, ainda que à distância, do Fórum Mundial de Software Livre. Depois das discussões sobre o marco civil da internet, da realização do NET mundial no Brasil, das manifestações de junho, das declarações de Snowden, ficou muito claro a importância da internet para a ampliação da democracia, o aprofundamento da democracia, o controle social e a participação popular. Mas nós temos que avançar muito ainda. 40% apenas das escolas brasileiras têm acesso à internet. Apenas um terço da população tem acesso à internet dentro de casa e apenas 8% acessa internet em banda larga. É um desafio promover a democratização do acesso às novas tecnologias para reduzir as diferenças e as desigualdades sociais no nosso país. Com esse objetivo, apresentei a proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2011, que torna o acesso à internet um direito social garantido na Constituição Federal. Entendo que esse é um instrumento importante para avançar na democratização do acesso às novas tecnologias. Também apresentei e já aprovamos no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, mas ao mesmo tempo permite a coleta de assinaturas por meio digital. Isso favorecerá a participação da população na formulação de leis e de emendas à Constituição. Desejo muito sucesso a esse fórum de debates. Me coloco à disposição para dar andamento às conclusões e conclamo todos os participantes desse fórum a se mobilizarem na defesa da aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2011, garantindo o acesso à internet com o direito social na Constituição Federal. Um grande abraço e muito sucesso a todos vocês!